De viagem marcada para o leste europeu, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, vai desembarcar na Ucrânia na próxima quinta-feira. A informação foi confirmada pela ONU. O diplomata português vai se encontrar com o ministro das Relações Exteriores ucraniano Dmitry Kuleba e com o presidente Volodymyr Zelensky. A ONU acrescentou que Guterres também espera se reunir com equipes no terreno para discutir o aumento da ajuda humanitária aos ucranianos. O secretário-geral das Nações Unidas vai passar pelo país logo após visitar Moscou, onde vai ser recebido pelo presidente russo Vladimir Putin. A ONU está claramente alheia a esta crise desde que a Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro. O órgão teve apenas uma conversa por telefone com Zelensky em 26 de fevereiro desde então. Putin não falou por telefone com Guterres nem teve qualquer contato com o secretário-geral desde que o português alegou que a Rússia violou a carta da ONU ao enviar tropas para a Ucrânia.